Quem não lembra do Matheus? A história deste menino de oito anos comoveu muita gente após várias reportagens mostradas aqui no Tribuna Notícias. A criança foi vítima de queimaduras de terceiro grau, quando um coleguinha jogou álcool na churrasqueira. Foi tão grave que os nervos foram atingidos. Ele perdeu o movimento dos pés, que ficaram assim, tortos e esticados de ponta. Para andar, só se rastejando, de joelhos. Limitações para várias atividades do dia a dia. Vou no banheiro, mejo no computador, um monte de coisa. Tudo que eu te menti, eu estou andando, mas estou andando de joelho, igual estou andando de verdade. Para trocar uma simples meia, só com a ajuda da mãe. Núbia dedica tempo integral ao filho. Eu tenho que levar no colo para tomar banho. Comida, eu tenho que estar sempre trazendo o pratinho dele, a água, ele não vai na cozinha pegar. Essas coisas simples assim ele não faz. Ele se locomove assim de um canto para outro de joelhinho. A família de Carapina Grande na Serra tem enfrentado uma verdadeira batalha para que Mateus volte a ter uma vida normal. Foram inúmeros pedidos de cirurgia em hospitais públicos. Para não cruzar os braços, Núbia teve a ideia de rifar dois edredons e uma bicicleta. Já está juntando os talões para o sorteio em breve. A cirurgia está marcada para o dia 14 deste mês, mas não foi pelo SUS. A mãe viu que a lista de espera estava enorme. E Mateus, olha, uma criança com tantos sonhos, que está em fase de crescimento, tem pressa para voltar a andar. Ainda mais que esperou aí, olha, um ano desde que o acidente aconteceu. Ao longo de três meses, Núbia arrecadou 10 mil reais com rifas e doações e pagou 5.600 pela cirurgia com um médico particular. Quem vai operar é o doutor Akel. O ortopedista pediatra explica que uma cirurgia de média complexidade leva em torno de três horas e vai reparar a deformidade dos pés. Devolver os movimentos só depois de um tratamento. Ele queimou a estrutura nervosa. Então você vai corrigir a deformidade que ele está presente no momento, que está impedindo ele de ficar em pé e de andar. Posteriormente, vamos ver como vai estar essa marcha dele e aí, se for o caso, fazer algum procedimento a nível de reparação nervosa. O pé dele que fica em sentido de ponta vai ficar agora podendo pisar. Exatamente. O objetivo é esse. Ele está hoje pisando com a pontinha dos dedos. O objetivo é que ele pise com todo o pé no chão, que permite maior equilíbrio e uma marcha com mais desenvoltura. Mesmo assim, é uma esperança que se traduz na realização de um sonho. Núbia e Matheus só têm a agradecer por esta chance. Eu quero ver meu filho andando. E nós vamos ver meu filho andando, todo mundo. Estou muito feliz. Muito, muito mesmo. Você esperava assim tão rápido conseguir essa cirurgia? Não. Não esperava. Muita gente te ajudou, né? É mesmo. Eu só agradeço.